MÚSICA A miscigenação sonora entre ritmos universais e de matrizes africanas é algo que já vem sendo feito por bandas baianas há muito tempo. Um exemplo disso é o coletivo de tambor, que desde 2007 mistura o drum bass e o beat black com o ijechar e o carimbó. MÚSICA O coletivo de tambor é uma fusão de ritmo, onde a gente não tem gênero, a gente está sempre buscando. A gente tem a influência muito forte, que é a influência do Pará, essa ligação do Pará com a Bahia. Eu sempre acreditei nisso, que assim, eu acho que tem a ver essa coisa da cor, essa coisa folclórica do Pará. Então a gente tem influência com o Pará, a gente tem influência com a África, que é uma coisa nossa também. A gente tem influência com a Jamaica, que é muito forte também. A gente tem influência com o Hip Hop, tudo dentro da linguagem percursiva. O coletivo é isso. É essa fusão, rítmica, recheada de coisas bacanas. MÚSICA O grupo é da Ilha do Mantra, com outros músicos também, percussionistas daqui. Alguns deles já são até conceituados, como Everaldo, Águia da Timbalada, que é o meu irmão. E tem o Dane, que é do Nath Roots. Então, essa aqui é um celeiro do Nordeste. Então, a gente não tinha oportunidade de estudar no bairro, porque o instrumento era estridente demais, incomodava a vizinhança. A gente teve a ideia de descer para a Maralina, por ser próximo. Então, aqui é o nosso lar, onde a gente produzia tudo, onde a gente sempre produzia, onde veio a inspiração da música, da melódica e rítmica. Então, esse lugar representa de uma importância imensa aqui para a gente, a Maralina. Aqui é o lugar que a gente se sente bem, entendeu? Que é perto do bairro que a gente mora, junto com a Maralina, assim, que a nossa inspiração musical, onde tudo clareia, onde tudo corre do jeito que tem que correr, com aquela energia positiva mesmo, né? Do mar, do vento, isso. Vem dançar o carimbó, vem dançar. Vem dançar, como é bom. Vem dançar. Vem dançar, que legal. Vem dançar. Vem dançar, como é bom. Vem dançar. Vem dançar, que legal. Vem dançar. Vem dançar, como é bom. Ela já dançou. Eu sou o idealizador do projeto. Quando eu tive a ideia de fazer um grupo com batida menos complexo, O Ilha do Mantra tinha uma batida mais complexa. Eu procurei meus amigos de dedo. Esse aqui que eu já estava de olho, não morava com ele sem conhecer. Mas mora no Nordeste também. Ele tem uma influência muito forte com candamblé. É o Alabe, esse meu amigo especial. Então peguei ele. Já esse aqui tem influência muito forte. Tocou com muita coisa do partido alto. Aquela coisa de samba, do samba de roda, do partido alto. E eu falei, quero esse também. Aí depois peguei o Thiago, que ficava estudando. Que está também desde o início com a gente. Que já tinha uma pegada forte de timbal. E aí eles foram entendendo, gostaram da ideia. A gente formou o grupo e até hoje a gente está aqui. Feliz, como querido. O coletivo de tambor lançou esse ano o clipe da música A Filha de Calmon, que faz uma homenagem à beleza da mulher brasileira. Mas eu fiquei com uma dúvida. Quem é Calmon e a filha dele? A filha de Calmon, a filha de Calmon, a filha de Calmon. Passou toda cheirosa e nem me deu bola. O que foi que eu fiz? Minha Cinderela me prometeu tanto amor. E eu aqui sozinho me prometeu tanto amor. E eu na solidão. Calmon era um cara muito bonito. Pegava a mulher, muita mulher. Não aguentava ver as mulheres dos outros para se passar. E aí ficava olhando. E aí ele teve uma filha muito bonita como pai. Só que aí era a vez de todo mundo olhar para a filha dele. Todo mundo querer. Então a filha de Calmon é aquela mulher cobiçada. Quando passa assim, todo mundo tem que olhar assim. Ela tem aquele perfume que consegue atrair o homem, entendeu? Essa é a filha de Calmon. O EP a gente lançou agora. Foi um EP muito especial na nossa carreira. Tem dois meses também que foi lançado, né? O EP. São composições nossas. Com parceria com os amigos. Tem música, por exemplo... Canto de Xangô é uma música minha de Marcelo Seco. Baiana System. Tem composição com a gente do grupo. E com pessoas de fora também. E tem a mixagem e masterização de André T. Que é um grande produtor daqui da cidade. E é isso. O disco é um disco... Como que eu posso dizer? Da nossa história. É uma coisa muito particular. É... É um disco... É o nosso amor. É o nosso primeiro filho. Não consigo explicar o grande amor que tem um por você. Tanto delírio de amor em um banho de lua. Não consigo explicar o grande amor que tem um por você. Tanto delírio de amor em um banho de lua. De lua. De lua. De pensar. De pensar. Em você. Siderela. De manhã os pássaros cantam e eu penso nela. A banda Lili Brown abre os trabalhos de 2014 no Portela Café. O show conta com a participação especial de Julia Tazzi e da banda Nossos Baianos. Nesta sexta às dez da noite no Portela Café. Os ingressos custam vinte reais. A sala Walter da Silveira dedica uma semana inteira ao cineasta Woody Allen. Woody Allen para ser levado a sério. Reúne uma seleção de filmes do cineasta norte-americano que flertam ou se inspiram diretamente nos dramas existenciais mais influentes na formação do diretor. A programação completa você encontra em www.dimas.ba.gov.br O Soterópolis de hoje termina aqui. Não deixe de ver as nossas produções e compartilhar as nossas ideias. Participe também com sugestões ou enviando conteúdo independente. Veja o que estamos preparando para a semana que vem. Sabe quem bateu um papo com a gente? Eu, quinta-feira, 21 horas em Soterópolis. O que pensam os críticos de música? Vamos fundo na importância da função do crítico musical. O Soterópolis conversa com os autores do livro O Colecionador e O Cristal do Pensamento e discute a importância dos patrimônios históricos e dos museus. E o rock and roll da banda Lohan, que se prepara para lançar o disco de estreia sob produção do bluesman Álvaro Asma. E que encerra o programa de hoje. Até a semana que vem. O que é o rock and roll da banda Lohan? Olha ali, vamos lá. O que é o rock and roll da banda Lohan? 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.